Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton, vídeo dedicado exclusivo à partida que vai decorrer daqui a pouco em Riad, na Arábia Saudita. Jogo que eu ponho uma equipa das estrelas das duas melhores equipas da Arábia Saudita, entre elas está Cristiano Ronaldo contra Paris Saint Germain, do Messi, do Mbappé, do Neymar, do Renato Santos, do Danilo, enfim, de um leque de jogadores que está a levantar uma expectativa enorme. Antes de começar a relembrar mais uma vez, subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Este vídeo é teu sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical e entretenimento de notícias, a Rádio Voz do Atlântico, que tem o seu estúdio em Bruton, nos Estados Unidos, tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo, através de música e mais. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a última vez que se defrontaram, foi no dia 8 de dezembro, em 2020, no jogo entre Juventus e Barcelona, em que a equipa dos Juventus ganhou por três bolas a zero, em que a Cristiano Ronaldo marcou dois golos. Na segunda partida em Barcelona, Barcelona ganhou por duas bolas a zero, mas o Ronaldo não jogou, nem esteve no banco. Um jogo que está a levantar uma onda de entusiasmo impressionante. Devo-vos dizer que mais de dois milhões de pessoas mostraram interesse em assistir ao jogo ao vivo, num jogo que vai ser transmitido por várias cadeias da televisão mundial. Uma partida que vai ter, provavelmente, os últimos jogos entre Messi e Cristiano Ronaldo, duas das maiores telas do futebol mundial, em que há que ter o privilégio de poder assistir, o jogo de hoje. Jogo que vai decorrer a partir das 17 horas, horas locais de Lisboa, a partir que será transmitida na Bola TV. Quem tiver a oportunidade de ver, provavelmente, vai ver Cristiano Ronaldo e Messi a jogar um contra o outro nos últimos jogos. Trata-se da taça época de Riada, capital da Arábia Saudita. O jogo será realizado no estádio King Fahad e mais de 170 países mostraram interesse em assistir à partida. O treinador da equipa das telas da Arábia Saudita será orientado pelo treinador argentino Marcelo Galeardo. Convém muitas emoções à flor de pele. Jogo interessante de assistir e, acima de tudo, a oportunidade de ver junto Messi e Cristiano Ronaldo. Deixar-vos uma alerta que, no final da tarde, vamos deixar um vídeo com a divisão das partidas do Vizela e do Sporting, com declarações dos dois treinadores. Bom pessoal, para hoje é tudo. Antes de terminar, relembrar-se de uma vez, subscreve o canal e deixe o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.